Em 2013, eu vi uma cena que nunca mais esqueci. Durante o GP do Canadá, Lewis Hamilton e Fernando Alonso estavam disputando posição quando a zona de detecção do DRS desapareceu. Se você lembra dos circuitos de Living and Live, sabe que a reta oposta é gigante e ter a vantagem do sistema de redução de arrasto é essencial para uma ultrapassagem. Qual foi o tamanho do meu sorriso quando eu vi Alonso e Hamilton tirarem o pé do acelerador para tentarem ficar com a vantagem da asa móvel? Aquilo mostrava o quanto os pilotos da Fórmula 1 são inteligentes e preparados para o que fazem, especialmente dois gênios como o espanhol e o britânico. Hoje a gente vai conversar mais uma vez sobre o DRS e como ele pode ser usado em estratégias, além de poder ser um salvador da temporada de 2022 da Fórmula 1. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Boteco F1 e meu nome é Sérgio Civerny. O vídeo de hoje é um oferecimento da TSO História. No final do vídeo eu falo um pouco mais sobre as camisetas temáticas da Fórmula 1 que você encontra por lá. A história do GP do Canadá aconteceu novamente durante o GP da Arábia Saudita de 2021. Naquela corrida, Max Verstappen teve que devolver a liderança para Lewis Hamilton. Olha ele de novo aqui. Por fazer uma ultrapassagem ilegal. Só que Verstappen também é gênio e sabia que se devolvesse a posição antes da zona de detecção do DRS, conseguiria ativar a asa móvel na reta principal, assim tendo uma boa vantagem para recuperar a liderança. Mas Hamilton também é esperto e evitou ultrapassar o holandês a todo custo. O que aconteceu? Sim. Os dois bateram e Verstappen foi punido por usar o brake test. Afinal, pisou no freio para que o piloto da Mercedes passasse. Mas Hamilton estava na mesma linha da pista. No GP do Bahrein de 2022, o mesmo aconteceu entre Verstappen, olha ele de novo aqui, e Charles Leclerc. O Monegasco disse que tirava o pé de propósito na curva 1 para que o piloto da Red Bull passasse, e assim recuperasse a sua posição, utilizando-se do DRS antes da curva 4. A estratégia deu certo. E Leclerc conseguiu recuperar sua posição todas as vezes que foi ultrapassado por Verstappen. Eu sei que o DRS é demonizado por muitos fãs da Fórmula 1, e eu reconheço que ele é uma opção artificial para as corridas. Mas hoje em dia, quase todas as categorias de automovilismo utilizam alguma forma artificial para auxiliar nas ultrapassagens, e estes formatos têm um fundo científico por trás. Como nós já falamos aqui, o DRS foi criado através de uma junta de engenheiros da Fórmula 1 apelidada de Overtaking Group, o grupo de ultrapassagens em tradução literal. Nos anos 2000, os carros contavam com tantos apêndices aerodinâmicos que a turbulência entre eles era enorme, o que deixava as ultrapassagens quase impossíveis. Como ainda tínhamos reabastecimento, quase todas as ultrapassagens aconteciam em estratégias nos pits. Sim, ninguém passava ninguém na pista. Se você ver alguém falando que não era difícil ultrapassar nessa época, provavelmente note que a pessoa é bem nostálgica, aquela que costuma romantizar o passado e esquecer dos pontos negativos. Isso costuma acontecer muito com relacionamentos também, hein? Fica a dica. O DRS então surgiu para tentar eliminar a turbulência entre o carro líder e o de trás nas retas. Quando a zona do DRS é bem feita, os dois carros podem disputar a freada de uma curva. Se o carro que está atrás ultrapassa o da frente antes, é porque a FIA errou no cálculo de tamanho da zona da asa móvel. Ou a diferença entre os carros é muito grande. Em teoria, o carro da frente tem a vantagem de estar de frente para o vento, sem turbulência. Como o carro de trás tem toda a turbulência do carro da frente, o DRS diminuiria o arrasto e os dois ficariam nulos na disputa, assim brigando pela posição na freada da próxima curva. Isso, em teoria, claro. E é aqui que o sistema de redução de arrasto pode ser importante para a temporada 2022 da Fórmula 1. Porque a diferença de pressão entre o carro da frente e o de trás em uma certa distância ficou conhecida em língua portuguesa como vácuo. No dicionário, vácuo é uma palavra usada para definir um espaço que não contém absolutamente nada. Um espaço sem matéria. Você pode ver isso lá no Ciência Todo Dia do Pedro Loz, né? Que também curte Fórmula 1, que eu sei. Mas, em automobilismo, utilizamos a palavra para designar outro sentido, mais parecido com o que acontece com o aspirador de pó. Quando o carro B está atrás do carro A, em uma certa distância, toda a turbulência do carro A tira o desempenho ideal do carro B. Entretanto, se o carro B consegue se aproximar mais a que o uso do DRS é essencial, ele entra em uma zona onde a diferença de pressão do ar o suga para mais perto do carro A, o que lhe dá mais velocidade, diminui o arrasto e o auxilia na ultrapassagem. Essa zona de menor pressão que chamamos de vácuo. E por que o DRS pode ser essencial no novo regulamento, ao menos em 2022? Com um novo desenho dos carros, a turbulência entre o carro A e B parece realmente ter diminuído bastante. Entretanto, os pilotos informaram que o vácuo também está menor. Ou seja, a área de diferença de pressão que suga o carro de trás para mais perto do da frente é menor em comparação ao regulamento anterior, o que torna as ultrapassagens em reta mais difíceis. Com o DRS, porém, o carro B pode ter auxílio para entrar na área de pressão ideal, para conseguir uma ultrapassagem. O que pode levar o piloto do carro A a usar as zonas de DRS de uma forma mais estratégica. Ou seja, a grande diferença nesse regulamento pode ser que o sistema de redução de arrasto tenha um papel importante na disputa, especialmente com os pilotos sabendo o momento certo de tomar ou fazer uma ultrapassagem. Assim como o Leclerc fez no GP do Bahrein. Com o passar dos anos, pode ser que os carros aumentem a área de pressão baixa para ultrapassagens. Mas até lá, ao menos depois do que vimos na primeira corrida, parece que o DRS vai continuar por mais algum tempo. E aí, amigo cabeça de gasolina, tem alguma dúvida ou correção para fazer nesse vídeo? Use a caixa de comentários. Mais uma vez, quero agradecer a TSO Store pelo oferecimento neste vídeo. As camisetas da TSO Store contam com uma qualidade de tecido muito boa. A camiseta não pesa no seu corpo e nem faz você passar calor à tua. Para encontrar a camiseta do seu time ou piloto favorito, acesse tsostore.com.br. Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Considere se inscrever no Boteco F1 para não perder nada da Fórmula 1. Se gosta bastante do nosso trabalho, considere ser membro clicando em Seja Membro logo abaixo deste vídeo. E se gostou do conteúdo, deixe o seu like porque é super importante para a gente. Até o próximo vídeo, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho